Porque ela ama quando puxa o cabelo dela Porque me ama e sabe que eu sou da favela Se quer a multidão, mas ela só quer guerra Eu chamo ela pra dar uns puxos na poxa amarela Porque ela ama quando puxa o cabelo dela Porque me ama e sabe que eu sou da favela Se quer a multidão, mas ela só quer guerra Eu chamo ela pra dar uns puxos na poxa amarela Deixa tudo acontecer, bandida Que hoje eu quero você Esquece os problemas, acerta e me xiga Que eu faço tu me enlouquecer Fica tudo bem, fica à vontade Pura sintonia, vamos curtir a viagem Um brinde é um amor e outro é sacanagem Vou estourar chandão, prato na hidromassagem Fala que eu tenho tudo que tu gosta Sabe que me dá prazer de frente e de costa Desculpa se já vacilica a nossa relação Mas confia no pai que eu tô fazendo as notas Fala que eu tenho tudo que tu gosta Mas confia no pai que eu tô fazendo as notas Porque ela ama quando puxa o cabelo dela Porque me ama e sabe que eu sou da favela Se quer a multidão, mas ela só quer guerra Eu chamo ela pra dar uns puxos na poxa amarela Porque ela ama quando puxa o cabelo dela Porque me ama e sabe que eu sou da favela Se quer a multidão, mas ela só quer guerra Eu chamo ela pra dar uns puxos na poxa amarela Sabe que eu sou vira-lata Nem queria me apegar por conta da minha fama Caralho, eu fico puto pensando Se ela iria me amar mesmo sem grana Passei na rua e os olhos se cresceram Em cima do meu boot de cana Filha da puta tá bolado só porque levei a mina Que tu gosta pra minha cama É, pensa no nego marreto Pensa, que dinheiro não é problema Senta, que o pai tá roubando a cena Tenta me iludir, mas nem aguento os noventa Não é de gelo o coração Mas sei bem da sua intenção Essa é minha essência e não vou poder mudar Porque só por essa noite não se ilude com o refrão Porque ela ama quando puxa o cabelo dela Porque me ama e sabe que eu sou da favela Se quer a multidão, mas ela só quer guerra Vou chamar ela pra dar uns puxos na poxa amarela Porque ela ama quando puxa o cabelo dela Porque me ama e sabe que eu sou da favela Se quer a multidão, mas ela só quer guerra Vou chamar ela pra dar uns puxos na poxa amarela Porque ela ama quando puxa o cabelo dela Porque me ama e sabe que eu sou da favela Se quer a multidão, mas ela só quer guerra Eu chamar ela pra dar uns puxos na poxa amarela Eu chamar ela pra dar uns puxos na poxa amarela Eu chamar ela pra dar uns puxos na poxa amarela